A mulher foi bater roupa, aí o véio marcou a hora que meio-dia era pra ela estar em casa. Aí passou meio-dia e nada, deu o véio Zé Egino. Zé Egino de Souza, que era seu avô. Que era meu bisavô. Bisavô, desculpe. Aí ele pegou dor negro, mandou ir atrás dela e aonde encontasse, cortasse junta por junta e enterrar. Aí quando chegou no caminho, nega real estava sentada, sentada numa sombra, a trouxa de um lado, a morrer de cansada, com fome. Aí os negros chegaram, contaram a história pra ela. E ela se valeu muito deles, pra não fazer aquilo com ela. Ele disse, não, pois nós vamos fazer um negócio. Nós não vamos lhe cortar a viva, não. Nós vamos lhe enterrar em pé, pra ficar melhor pra você. Que melhor foi esse? E aí chegaram em casa e disseram pro véio, trouxeram a trouxa, e eu achei a orelha, e disseram para o véio. Aí lá nesse lugar que enterraram ela, nasceu um cupim. Chamava o cupim da nega. Aí o correio do dia, o gado desmanchava aquele cupim, fazendo aquela horradeira. Quando dava no outro dia, o cupim estava do mesmo tamanho. Eu ainda passei lá, vi o cupim, né? Mas hoje eu acho que não tem mais o cupim, não. Diz que faz milagre... O povo conta, né? Maria dos Prazeres, né? O nome da negra. É, diz que depois ela repedi lá pra uma pessoa, que o nome dela era Maria dos Prazeres, pra não chamar mais cupim da negra. Aí o povo começaram a chamar Maria dos Prazeres. Aí o povo vão pra lá, ela leva uma garrafa d'água, diz que pagando promessa. Diz que quem faz promessa com ela é valido. E no caso, eu vi um documentário, aliás, eu vi um artigo, né? Alguma coisa escrita, que teria sido o Coronel Lu. Que no caso, o Coronel Lu era seu avô. Luiz Eginho de Souza. Lá foi o Zé Eginho de Souza. Que era o pai dele. Pai de Luiz Eginho de Souza. Certo. E quem foi o Zé Eginho de Souza? Ele era fazendeiro? Morava onde morava? Ele morava nas mestiças. Localidade mestiças. Mestiças. Senhor de... Senhor de escravos, né? É. E a casa ainda existe lá, a casa dele? Não, eu acho que lá... Se existia alguma parede ainda. Certo. Tapera, né? É. Tapera, velho. A história... As paredes era... Era parede feita de pedra, dessa largura. Parede grande, velho. Larga, grossa. Larga, grossa. Diga a história dos calengueiros, que ele fazia com os calengueiros. Aí ele... Lá tinha até a forca. Sim. O povo comia os bichos dele e ele pegava e pendurava lá na forca. Como é a história dos calengueiros? Conte aí pra gente. Tudo bem? Os calengueiros foram conto, porque os calengueiros roubavam o robote dele. Aí ele ia atrás, chegava em casa, nas casas, descia do cavalo, entrava de casa dentro. Pô, tudo na calçada, como nós estamos aqui, ninguém via ele. Aí ele ia reparar, se achava a carne da criação lá por dentro. Quando voltava, a gente falava com o povo. Aí diz que pegava... Gente dava água quente e pendurava por um pé. Pra rumitar. Ver se rumitava a carne. A carne, né? O raio era bem ruim. Era duro, né? É. No tempo tinha aqueles homens que protegia aquele pessoal. E aí ele era um deles? Diz que era um deles. O coronel... Chegando lá, ele estava guardado. Como é que era o nome da fazenda? Mestiça. Mestiça mesmo, né? Mestiça. Era uma propriedade grande? Era. Grande. E aí ele era o pai do coronel Lu? É. Só tem conhecimento de outros filhos que ele teve? Não. Não conheci esses outros, não. Sabe do coronel Lu? Só. Pois então tem aí uma história mal contada, no que eu vi aí, é que seria o coronel Lu o autor dessas situações de atrocidade, né? A história está meio contada. E aí eu fiquei me perguntando, porque o coronel Lu era uma pessoa que não tinha problema com os negros, né? Ele até convivia com eles. Inclusive, minha bisavó era uma negra, dona Ana Maria da Conceição, né? E... Como é que ele podia ter feito isso? Aliás, minha mãe dizia que ele era uma pessoa muito amorosa, muito, né? Que tratava muito bem aos filhos todos, que inclusive os criou muito bem a todos. Então como é que ele pode ter sido tão cruel? Essa era a minha grande dúvida. Até que a Maria de Lourdes chegou para mim e disse, olha, meu sogro tem uma história diferente para lhe contar, que não é o coronel Lu, é o pai dele, José Egino de Souza. Pois é, o Celso Oliveira também fez essa história, que contou, falando do coronel Lu. Eu disse, não, está errado. Totalmente errado. Não foi meu avô que mandou enterrar essa negra. Outra pessoa, né? É. Bom, mas aí, a gente trazendo a história mais para cá, o coronel Lu viveu da metade do século XIX até mais ou menos o quê, o seu avô? Mais ou menos o ano de 1920, 25? O senhor tem lembrança? Trinta e pouco. O falecimento dele se deu, então, nos anos 30? É. O senhor lembra quantos anos ele tinha? Eu não sei, não me lembro, não. Eu nasci em 36, e ele ainda era vivo. Eu não me lembro, é dele, não. Mas ele ainda era vivo. Então, vamos rememorar aqui. Voltando, então, para o nosso antepassado mais próximo, que é o coronel Lu, que teve quatro mulheres. Adelina, Francisca, Ana e Maria Silvestre. Aí o senhor vem a ser neto da segunda mulher. Não, da primeira mulher. Da primeira mulher. De Adelina. É. Certo. Então, quem são os pais do senhor? Inácio Gini de Souza. Certo. Laura Rosa de Neves. Muito bem. Aí o senhor teve quantos irmãos, senhor Inácio? Treze. Treze irmãos? Treze irmãos. Antigamente o pessoal procriava pouco, né? É. Hoje em dia o cabra tem um, ainda acha ruim. Pois bem, então, reconstituindo devagarzinho aqui a história da nossa família, né? Pois é. Da família Gini de Souza, que é proveniente do município de Capitão de Campos. Do lugar mistícias. Pode falar. É a história do Genedô. O que era lá? Você lá fez um carro com o Vida Negra? Não. Rapaz, isso é uma história muito complicada. Eu não sei contar direito, mas a história do Genedô, conto que foi um negro que jogaram lá dentro com a pedra amarrada no pescoço e ele morreu lá, afogado. Aí o povo disse que de lá escutavam o engenheiro e chamaram o lugar de Genedô. Mas aí teria sido também o seu bisavô? Não, não sei se foi ele, não. Mas pela lógica que era o senhor de Genedô, é perfeito, né? Mas deve ter sido, né? Papai, conte aí, que vai ser interessante também pra história, como que a história conta que o seu bisavô morreu perto do pé de piqui e o que aconteceu lá? Não, o rei foi para o campo. O velho Luiz. O rei. O José. O José. Ele foi ao campo e ia mais um companheiro, né? Aí quando chegou no mato, onde chegou o gado, ele foi tomar as mangas de gibão e o cavalo jogou ele no tronco de um cascudo. Quando ele caiu lá, já foi morrendo. Aí o companheiro chegou, chamou, chamou, nem desceu do cavalo. Quando ele viu que ele estava morrendo, correu em casa, veio avisar o povo e foram. Chegaram lá, aí tinha morrido. Aí disse que os caras dele, que tinham raiva dele, passaram o verão e goando aquele pau. Agora, no caso, essa morte se deu, você tem ideia de qual foi o ano, a época? Não, não sei não. Mas esse livro lá do nosso parente deve ter, né? Não, não, não fala. Tem também, não? Tem. Tem essa história, não. Tem não, né? Não fala essa história. Aqui é o coronel 1, que era filho do senhor de engenho da época, né? É. Muito bem, então está feito o registro.